Art. 834. Podem ser penhorados a falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis. Art. 835. A penhora observará preferencialmente a seguinte ordem. I – dinheiro em espécie, ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira. II – títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal, com cotação em mercado. III – títulos e valores imobiliários, com cotação em mercado. IV – veículos de via terrestre. V – bens imóveis. VI – bens imóveis em geral. VII – semoventes. VIII – navios e aeronaves. IX – ações e cotas de sociedades simples e empresárias. I – percentual do faturamento de empresa devedora. XI – pedras e metais preciosos. XII – direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. I – é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nos demais hipóteses, alterar a ordem prevista, no caput, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. II – para fins e substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30%. § 3º. Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. § 1º. Quando não encontrar bens penhoráveis, independente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá, na certidão, os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica. § 2º. Elaborada a lista, o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens, até a ulterior determinação do juiz. § 2º. Subseção II. Da documentação da penhora de seu registro e do depósito. Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhora de bens imóveis imóveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 838. A penhora será realizada mediante auto ou termo, que conterá, I, a indicação do dia, do mês, do ano e do lugar em que foi feita, II, os nomes do exequente e do executado, III. A descrição dos bens penhorados com suas características. IV. A nomeação do depositário dos bens. Art. 839. Considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens, II, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia. Parágrafo único. Havendo mais de uma penhora, serão lavrados autos individuais. Art. 840. Serão preferencialmente depositados, I, as quantias em dinheiro, os papéis de crédito e as pedras e metais preciosos, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o Estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou na falta desses estabelecimentos, em qualquer instituição de crédito designada pelo juiz. II. Os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos em poder do depositário judicial. III. Os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, as máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola, mediante caução idônea em poder do executado. § 1º No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. § 2º Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. § 3º As joias, as pedras e os objetos preciosos deverão ser depositados com o registro do valor estimado de resgate. Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. § 1º A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que ele pertença. § 2º Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal. § 3º O disposto no § 1º não se aplica aos casos de penhora realizada na presença do executado, que se reputa intimado. § 2º O parágrafo 4º considera-se realizada a intimação a que se refere o § 2º quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274. § 2º Art. 842. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens. Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à cota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução, que cairá sobre o produto da alienação do bem. § 1º É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2º Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação, na qual o valor auferido seja incapaz de garantir ao coproprietário ou ao cônjuge alheio a execução, o correspondente à sua cota-parte, calculado sobre o valor da avaliação. Art. 844. Para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandato judicial. § 2º É a uplito mó pia. § 1º É a escada e indicaáomma § 3º É ae exclamação